Vamos com a Ana então ao vivo na sessão da Câmara Municipal. Bom dia Ana! Olá Isael, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão no Legislativo Municipal de Três Lagos. A última sessão antes das eleições, né? Domingo já é dia de eleição e essa então é a última sessão ordinária antes da eleição, antes da gente saber quantos vereadores vão retornar para o Legislativo, né? E quanto de renovação vamos ter aqui nessa Casa de Leis. Mas na sessão de hoje a gente destaca aqui o projeto de lei de autoria do Executivo que está tramitando já aqui no Legislativo há algum tempo, é o que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro para os animais atropelados nas ruas da cidade. Então a Prefeitura elaborou um projeto de lei, enviou para o Executivo e esse projeto já recebeu o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para o parecer de outras comissões. Pelo projeto de lei está prevista uma multa no valor de R$ 4 mil para quem atropelar animais e não prestar socorro. Esse projeto tem sido alvo de elogios aqui por parte de vereadores que entendem que já passou da hora de Três Lagos ter um projeto desse que prevê punição para quem não presta socorro aos animais atropelados aqui nas ruas da cidade. Outros vereadores entendem que precisa ser melhorado ainda mais esse projeto, inclusive com um local apropriado para a destinação desses animais que são atropelados. Mas o projeto segue tramitando aqui na Câmara Municipal. Também tivemos um projeto de autoria do vereador Antônio Ebeck Jr., o vereador Tonhão, que prevê videochamadas para as pessoas surdas. Esse projeto, inclusive, teve uma alteração em um artigo, mas também foi aprovado pelo Legislativo de Três Lagos. Então, foram os únicos projetos que foram aprovados. Os demais seguem tramitando aqui na Casa de Leis. E a gente destaca também que alguns vereadores usaram a tribuna para falar de outros assuntos, como a questão de esgoto transbordando nas ruas da cidade, e o mau cheiro provocado nas estações de tratamento foram alguns dos assuntos abordados durante a sessão desta segunda-feira. Quem quiser acompanhar é a reprise logo mais às 19h aqui na TVC. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael.